Música Beleza, o Machine Flays aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNG Drive Pra mais um Rampando Canyon Só que eu tô com carros brasileiros Então deixe seu like, se inscreva no canal se eu for inscrito Ative o sininho Galera, lembrando, eu faço live todos os dias na ScreenCraft É só me acompanhar lá, beleza? E eu vou mostrar os carros aqui pra vocês que já estão vendo Tudo conhecido O Fiat Uno O Fiat 126 Só que digamos assim, vamos botar Que ele é muito parecido com o 147 Então digamos 126 x 147 A Kombi O Chevette O Lotus Cartoon Digamos o Omega O HB20 Hyundai HB20 O Opala Comodoro Polo Caravan E o Diplomata Se precisar, pego mais algum carro ali Então deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito Ative o sininho Vambora Vambora galera, vambora Vamos lá com o Fiat Uno aí Vamos lá, vai lá Uno Vai lá Uno Acelera filho, acelera Acelera pra nós aí Porque o bagulho tá O cara tá Vamos ver galera Qual carro desses vai passar Porque eu tô achando que vão ser poucos Tem que tá 160 140 140 Ihhh Nossa Que o Uno aqui O Uno já ficou Que o Uno já ficou, né Vai cair? Caiu Ligar mais não liga Nem ir lascando É, o Uno aqui destruiu bem Vamos pegar o Fiat 126 Esse motor de moto O 126 Barra 147 Olha o interiorzinho dele ali Vamos ver se dá pra mostrar aqui pra vocês Interiorzinho aí Simplesão Radinho ali O radinho ali Dá pra botar umas fitas Vambora Vambora galera Vambora Vai deixando o like Só vamos aí Que nós tá indo Nós tá indo pesado aí Vambora Lá vai lá vai lá Ihhh 90 Eita É galera Eu não tava indo rápido Tava 97 ali Eu vi Vamos botar Eu vou chamar de Fiat 147 Que ele é meio parecido, né O Fiat 147 aí Também não passou Dois já não passaram Vocês sabem Galera Essa Kombi Por mais que eu restaure ela O eixo traseiro dela Um eixo Um eixo não Uma parte aqui de trás Dela É bugado Ó Eu acho que é É por causa do mod Galera É esse direito aqui Vocês podem ver que ele é todo bugado Ele puxa E ainda tá puxando bastante pra direita E essa aceleração é assim Galera Ai Vamos ver Vamos ver galera Vamos restaurar aí Ó Vocês veem É complicado dirigir essa Essa Kombi É desse jeito Galera Ah Mas você Eu sei que faz isso Não Não faz galera Ele Esse mod Ele é próprio Ele Ele é O próprio mod Ele faz isso Ó E puxa pra um lado Fazer o seguinte galera Vamos mudar aqui Porque se não Nós não chegamos Não vai chegar Nunca lá E essa E essa Kombi aqui Pra ela ir longe Só não acelerando No máximo na rampa lá Porque Oi 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 É impossível segurar ela Tem que ser dali mesmo Ó Galera Ela tá se danificando sozinha Vocês viram ali Que apareceu até Ó Calma 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 A Kombi A última da Kombi Galera A última Porque se não A gente só vai ficar nela Ó Acabei de restaurar Vocês viram Que eu acabei de restaurar E já deu o BO No pneu esquerdo Ó Acabei de restaurar Eu acabei de apertar o R Pra restaurar E deixar ela a zero Pra vocês verem Ó Ela se danifica sozinha Pra vocês verem Ela se danifica sozinha Agora Vai vai Acho que agora Ela vai Ah Foi Ainda passou os outros Praticamente Ficou na frente dos outros Mas também não passou Aí ó Finalmente Essa Kombi já foi Agora ela vai com o Chevetão Olha lá o Chevet O Chevet aí é O carro aí Vocês sabem como é que é O carro é É Zica Chevetão aí Esse Chevet Tá muito bonito Na moral Não sei que ano que é esse Chevet Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá galera Tamo indo aí ó Olha lá Chevet Chevet também não passou Quatro carros E nada Quatro carros E nada Vambora aí ó Com o Lotus Cauta né O digamos o Omega Só que ele não tá É Vocês tão vendo ó Carrega a pressão de turbo Só que o carro não tem som né Infelizmente Não tem som Então É Né Vamos indo assim Vamos lá Vamos lá E os mods Tá bonito Né No outro mapa lá Os mods Ó Olha 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 Um foi Um foi Um já foi Achei que nenhum ia passar Mas esse aqui foi Foi Esse aqui já era Então vambora pro HB20 HB20 Como eu falo pra vocês ó Galera É só no outro mapa Naquele mapa do Da Da arena lá Que buga os carros Aí vocês podem ver ó Nesse mapa aqui Os carros ficam tudo bonitinho ó Fica tudo certinho Então É Realmente aquele mapa Que faz os carros bugar Vocês podem ver ó Peguei vários carros brasileiros Tão tudo em Tão tudo bonitinho ó Só o Lotus que não tem Tava assim Motor ali Vamos ver Uh Ele passou Até agora Só um Vamos ver ó Eu acho que esse aqui Vai passar mesmo Esse aqui se não passar É mentira Esse aqui Eu digo que é mentira Galera Porque olha isso É um 4.1 É um 4.1 de É o É o O pala comodoro Eu ia falar diplomata É o comodoro 4.1 Tudo Esse aí se não passar Galera Aí vai passar Vai passar 170 Aí passou bonito Olha Tá inteiraço O carro caiu inteiraço Olha Nossa galera Sem nenhum dano Até tô freando aqui Olha isso Acho que é o primeiro Que cai Que não tem um dano Quando cai ali ó Dois já passaram Precisar a gente Pegar mais carros Esse aqui é o polo Esse mod é assim galera Por isso que ele tá verde assim Mas ele é Ele é um polo Olha lá polo Olha lá polo norte Polo sul Vambora Vambora Ih polo Que que é isso Não vai pegar Pelo menos 100 km por hora Ih 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 Pegou 100 No finalzinho Também Não passou Vamos pro caravan Lá caravan Liga Fim Vai pra cima Do outro Vamos lá caravan Vamos ver caravan Você tem um 4.1 Só não é turbo Só não é turbo Vamos lá caravan Só não é turbo 130 30 Ai Nossa galera Por Nossa Um pouquinho Né caravan Você já era Aí vamos pro diplomata Vamos lá diplomata Vamos lá diplomata Vamos ver o diplomata Vamos lá diplomata Você tem um 4.1 Também hein Só não é turbo Mas você é um 4.1 aí brabo Vamos lá diplomata Não deixa nós na mão Por gentileza Vamos lá diplomata Acelera O que que é isso Diplomata Só 130 E É galera Olha o tanto de carro Que ficou 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 3 carros passou Só A maioria Não passou A maioria Mas eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Se for inscrito Ative o sininho Valeu Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON